Jerusa aqui ó, tô filmando o Jerusa de novo, tá com a mão na cara Tira a mão da cara aí, Jerusa Jerusa, olha aqui Bota o teu canal, Dari, na segunda-feira, tá? Beleza? Dia 27, que é o Jerusa aqui, ó, tá vendo? Aquele setor Vila Nova, tá vendo aqui, ela aqui, sentadinha, Jerusa aqui, ó Bota o teu canal, viu, Dari? Vou te mandar o vídeo aqui agora, hein, um vídeo, tá? Jerusa sentado aqui, tá? Aí tu bota o teu canal na segunda-feira, tá? Dia 27, beleza? Aí, ó, olha aí, tá vendo? Jerusa, vamos aí, ó Sozinho, sentado, sem gerais, tá vendo? Tô bem aqui na cara dela, Jerusa aqui, ó Aí bota o teu canal, tá dali, tá? Beleza? Aí bota o teu canal, vai dar muito acesso a esse vídeo aqui, ó Faz dia que eu não fiz o filme dela, tá vendo? Eu filmando ela agora, Jerusa, olha aí, ó Jerusa, falou